Um tesouro glorioso, joaxê, em Jesus, um tesouro de imenso valor. Não é prata, não é ouro que o homem seduz, é a vida de Deus, Criador. Um tesouro glorioso, o Achei, em Jesus, o Divino Redentor. Nada mais precioso encontrei, grande graça me fez o Salvador. Os tesouros daqui pode atraçar, roer a ferrugem também consumiu. Mas aqueles do céu que irei receber, nada pode jamais destruir. Um tesouro glorioso, o Achei, em Jesus, o Divino Redentor. Nada mais precioso eu encontrei, grande graça me fez o Salvador. Que alegria eu sinto por ter salvação pela santa presença de Deus. Sinto vida tomar, todo o meu coração, Cristo é a vida que leva aos céus. Um tesouro glorioso, o Achei, em Jesus, o Divino Redentor. Nada mais precioso encontrei, grande graça me fez o Salvador. Amém. Amém. Amém.